Ô véi, você não é terra não, mas eu tinha planta mandioca. Fala galera, tamo aqui no canal do JB, apresentando pra vocês, Dê o Match ó. Bora, simbora com a gente, vem no canal do JB. Fala rapaziada do canal, bem vindos a mais um vídeo nesse vídeo do canal. Chega, se inscreve, ativa as notificações. Presente hoje no Dê o Match, rapaziada, tá como? Pegação geral, uma das melhores festas LGBTQI+, do Brasil, que saia do mundo. Chega, se inscreve, ativa as notificações. Fala seu nome pra mim. Camila. Bota o óculos pra ficar estilosa. Mas você tem que falar alto, senão eu não escuto sem o óculos. Mas que porra é essa? Você não escuta, agora tá ouvindo melhor? Tô. Colocou o óculos, né? Tá com produção aí, você é produção ou não? Isso. DJ? Elida Rosa. A Elida? É, oi. DJ? DJ? Essa aqui? Não, essa aqui, ó. Agora eu vou falar com o primeiro casal da noite. Vai não? Casal não. Por que não? Vai. Namorada da minha melhor amiga, pô. Isso mesmo. Mas se não fosse? Não, não, não. Também não, né? Não, não. Jamais, né? Jamais. Jamais. Tá com quem aí? Primeira namorada. Vê tá? Namoro ou não? É, namoro. Relacionamento aberto, então. Não. Oi? Aberto. Vou falar com quem? Vigi. Eduarda. Solteira, né? Solteira. Esperando alguém. Doidinha querendo. É. É, né? Quanto tempo sem pegar ninguém? Um dia. Um dia? Quem foi que você pegou? Um amigo. Falar o nome dele aqui, ó. Como não? Não, a gente não trabalha com o nome. Ela só pra mim, só pra mim, só pra mim. Tarcísio. Alô, Tarcísio. Calma, calma. Quer pegar ele de novo? Quero. Então é seu momento de falar pra ele isso. Vou te pegar de novo. Mas hoje ele tá aí? Não. Por que ele não veio? Aquele ali de óculos, ó. Tá te querendo, e aí? Aquele ali de drag? Camisa da Nike? Isso. Chama ele, chama ele. O que você tava entrevistando? Tá me entrevistando agora. Não. Pega ou não pega? Não? Só o Tarcísio mesmo? Só o Tarcísio. Mas você falou no início que queria pegar alguém, aí. Fala a declaração de amor pra ele, vai. Fala só que quer pegar de novo. Vou pegar de novo. Tarcísio, tá com tudo. Então fala seu nome aí. Vitor. Tá fazendo o que aí? Curtindo, bebendo? Tô aí, curtindo. Pegaram o... A gente tenta, a gente tenta. Olha lá, ó. Se ela quiser, eu quero. Ah, não. Você gosta de menina? Lógico. Não, lógico que eu vou que é lógico. É hétero, porra. Não sei, não. Como é que eu vou saber? Dá pra saber quem é hétero e quem não é, não. Não existe isso mais, não. Tô te querendo aí. Tô te querendo, ó. Meu colega, caralho. Tá soldeiro? Tá soldeiro? Lógico. Ele também tá. Ele é gay, ele é gay, né? O que que tem? Sou não. Faça uma cantada nele, vai. Ô, velho. Você não é terra não, mas eu te planto a mandioca. Vou lançar outro. Vou lançar outro. Eu não sou o cara da horta, mas eu te planto a mandioca. Foi boa. Vou tirar a foto aí. Vai, foto, foto, foto. Boa, garoto. É isso, tamo junto. Você é a produtora dela. Todora, namorada, dançarina, videomaker. Tá, produtora e namorada. Exatamente. Por isso que ela viu você gravando e já veio correndo, né? Porque hoje tá assim. Começou a gravar, tá vindo alguém e beijando. Você viu isso? O clima tá tenso. Exatamente. E cadê o seu xizinho? Ah, vamos ver se ela tem um xizinho também. Cadê o xizinho? Vem cá, tudo bem, namorada? Oi, tudo bem? Cadê o seu xizinho? Eu não quero o xizinho. Aí tá errado. Que isso, amor? Quem não tá usando o xiz é porque tá com o coraçãozinho verde. Mas tá aqui, ó. Vem cá. Ah, sim. Agora sim, né? Agora deu bom, agora deu bom. Alguma coisa aí tá errado, ué. Como assim ela usa o xizinho e você não? Agora dá certo, agora dá certo. O xiz de todos aqui, ó. Esse é o xiz, né? Esse é o xiz. Três anos pra ganhar esse xiz. Três anos de xiz. Não, pra ganhar o xiz. Quem rolou quem? Você não. Você conhece a história. Você que rolou. Não. Tem cara de golpe. Eu falei que ela assim, ó. Eu não vou usar a Aliança cedo. Vamos devagar. Aí, sem querer, deu três anos. Eu nem contei. Pandemia, você não... Tudo nada. Tudo nada. Não, pandemia a gente não tava nem vivendo, né? Não, ó. E tava todo mundo só dormindo, só. Pandemia não conta, não. Dá um desconto. Ele esqueceu que ela entrou em coma, né? Que é três anos, né? É o golpe em pessoa, né? É o golpe. Tem que ficar de olho, né? Mas o golpe foi também, nada, menino. Que eu esperei. Se eu fosse você, eu colocava outro xizinho. Mais um pra garantir. É isso, amor, é lindo. Tem xizinho, coraçãozinho verde. Por enquanto, tá difícil. Ó, colocou até o óculos, hein? Para, tô com vergonha. Vergonha de que tá até com xizinho. É porque eu tô offline, galera. Como é que é o tênis? Eu queria um tênis alto agora. Pra quê? Ah, entendi. Oi, mas que isso? A mulher saiu. O que que tá acontecendo? Sei, não. Tá tímida, né? Tímida. Mas a gente resolve, sabe? A gente tem timidez, não. Eu sou tímida. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria, né? Eu gosto de ousadia e putaria. Eu tô offline, mas com você eu quero. É errado isso aí. Esse A é de quê? A de amor. Ó, agora sim, hein? Disponível, né? É disponível. Fala alguma coisa que mostra que você está disponível, vai. É só isso. Se não tiver cantada, não tem beijo. Você não falou pra me ensinar te beijar? É, eu nunca beijei mulher. Tem que ser no off, né, amiga? Ah, no off? Não, no off não. Aqui é... Aqui é assim, pega na mão da moça, vai. Olha nos olhos da moça agora e abra o seu... Tem que ver, senão não tem beijo, não. Ô, menina, você prefere um beijo ou uma atitude? Eu quero a língua dela dentro da minha boca. Isso, mas tá muito... Adorei. Gente do céu. Gente, é impressionante a falta de respeito nesse canal, tá? A falta de respeito nesse canal. Joyce, vem cá, cara, é Joyce. Joyce, obrigada pela oportunidade, tá? Ela deu a oportunidade. Não, eu sou bissexual, eu sou hétero, viu? Não é assim, hétero? Você acabou de beijar uma mulher? Você é hétero hoje? Deixa baixo, ninguém vai ver isso, não. Ah, ninguém vai ver, não. Dá o like, comenta bastante, viu, gente? Você quer que posta lá? Posta. Lógico, né? Lógico, né? Aumentar o... Olha, que linda. Eu vou vir com o tênis na próxima. Que é isso, tudo nosso.